Então, gente, continuando aquele vídeo que eu tava fazendo. Então, vamos lá. Aqui, ó. Tem minhas canetas. Tem essa rosa, essa verde, essa azul. Outra rosa, só que ela é mais escura. Essa preta da Bic. Essa aqui, que ela é preta, que minha amiga me deu de aniversário. Então, tô com o negócio que eu coloquei na minha cabeça, já, já. Tem essa roxa. Que eu esqueci a marca dela. E tem essa aqui, que ela é verde. Agora, essas canetas aqui no meu peito. Tem esses dois lápis da Faber-Castell. O bolinho. Esse preto. E esse aqui, que as bolinhas tão caindo. A minha unha, sabe? Tem esses dois, da Faber-Castell. Tem esses dois. Da Bic. Esse aqui, que tem umas faixinhas. Esse aqui, que... É... normal? Tem. Esse aqui, que eu não sei a marca dele. Meu nome aqui, mas eu não sei se é a marca. Aqui, tem essa lápis dessa. Eu tenho lá, ela faz tempo. Tem umas borboletinhas aqui, mas saiu. Bom, aqui, tem o meu compasso. Aqui tem essa... Essa aqui é a minha borracha. Que ela faz assim. Essa é a minha borracha aqui. Vaquinha. Super fofa. Tem essa aqui, que ela era de um tubinho. Mas aí, eu não sei onde tá o tubinho. Aí, tá aqui. Essa borracha faz super bem. Da minha escura. Não sei como é que se fala. E tem aqui, essa... Esse meu apontador. Roxinho. De fé. É, gente. Só isso. E tem umas pontas de lápis. Porque eu tenho preguiça de ir no lixo. Aí, eu faço dentro do estojo. Então, eu vou parar aqui pra... Guardar dentro do estojo. Então, gente. Eu guardei. Então, vamos continuar. No vídeo anterior, né. A primeira parte, eu tava meio... Aparecadinho. Porque... Tava... Com armazenamento cheio. Mas aqui, os meus adicionais que eu tinha mostrado. Bom. Aqui tem esse caderninho. Bem bonitinho. Des princesas. Des bichinhos das princesas, no caso. Com os alusivos na frente. Atrás desse caderninho, eu uso pra estudar. Antigamente, eu usava pro outro canal. Eu tenho ainda, mas eu raramente faço vídeo. Eu se chamava Show dos Amigos. Bom, aqui tem esse meu caderno super fofo. Da Sweet Carrie. Um chocinho. Vou tentar. Tá. Tá. Aqui, ó. Tem esse bolsinho. E esses meus... As minhas... Do momento. Que não é o mais momento, mas... Aqui, ó. Aqui meus árbitros pessoais. Aqui a esponha. Bom, aqui tem meu outro caderno da Gloss. Que ele é preto, com esses colares. Olha. Botei no meu dedo. Gente, não liguem. Minha avó acabou de chegar. Eu vou abrir ali. Prontinho. Já foram abrir ali. Aqui, ó. Tem o arame. O arame dele vai ser branco. Parece... É dourado, no caso. Aqui, ó. A folha. Bem bonitinha. Então, agora eu vou mostrar a minha agenda. A minha agenda é essa aqui. É... Capricho. Ó, o bolsinho. Aqui na frente tem meu horário. E eu tenho bolsinho. E tem os adesivos. Nesse aqui, eu arranquei um, mas... Foi do trabalho que a professora mandou. Aqui, ó. Dados pessoais. Blá, 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 blá. As folhas. Isso aqui foi a agenda de hoje, que eu já vou fazer as atividades. Bom, agora eu vou mostrar os dicionários calmamente. É, porque eu tinha feito outro vídeo, mas eu acho que é o que eu vou botar aí. Bom, esse aqui é o de espanhol. Passaraiva. Esse aqui é o de português. Tá com o meu nome. Aqui eu vou tampar. Esse aqui é de português. Bem grossom. Foi do ano retrasado. Esse aqui, é... É o de inglês, eu já tinha em casa, então eu não precisei comprar. Bom, agora eu vou mostrar os livros de... É... Fazer prova. Você... É de literatura. Você lê e faz uma prova. Tem o Pequeno Príncipe. Eu gosto muito da história, mas eu gostei da história do filme. Porque eu não consegui ler. Aqui, o boi bombar. Eu já li esse, mas eu não fiz a prova ainda. Eu achei bem legalzinha. Esse aqui eu ainda não li. É o Porquê Não Agora. É bem legalzinha as figuras dele. Aqui da frente, principalmente. As figuras. Pronto. Agora. Tem mais uma caneta perdida aqui na minha frente, então eu vou botar aqui no meu estojo. É difícil pra fechar quando tá cheio, né? Fechei. Bom, agora eu vou mostrar a minha bolsa. Minha bolsa é essa. Eu achei bem bonitinha. Aqui tem... Algumas florzinhas. Elas verdes de água. Tem um cíndolo aqui, ó. E ela tem essa bolsa aqui. Que eu geralmente guardo no meu estojo. E isso aqui que eu vou mostrar pra vocês. Agora. Você tem o que achar? Pra eu achar, eu volto com vocês. Então, gente. É um potinho que tem lá clips. Post-it. É... Grampiador. E fita. Até desistir. Bom, agora eu vou mostrar por último o meu casaco. Eu achei ele muito lindo, gente. Ele é com essa estampinha aqui de gatinho. Com óculos. Sem óculos. Eu acho bem fofinho. Ó, tem até capuz. Uh! Então, gente. Já mostrei meu casaco, né? Então, pessoal. Tchau. Até a próxima.